Olá, tudo bem? Gente, olha só que coisinha mais linda! Eu fui mexer no ninho das minhas calopsitas cara amarela para ver se já tinha nascido algum filhote. Olha só o que eu consegui pegar lá. Nós vamos ver aqui o nascimento de uma calopsita cara amarela. Hoje é dia... Nem sei que dia é hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 15 de agosto de 2018. E nós vamos ver uma calopsitinha nascendo. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.